Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu vou Você, meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dores A sós Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Eu juro Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo do meu coração Eu juro Eu juro Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu beijo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Este homem que vive contigo não tem sentimentos Te engana saindo com outra, só você não vê No meu quarto eu beijo você esperando por ele Se parece comigo, pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha eu fico acordado Se você passa a noite com ele não consigo dormir E assim fico a noite te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele não liga pra mim Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Não aguento o pipi, pipi do meu celular Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Chego em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma traca para ver os cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Chego em casa, já começa o meu pesadelo Ela parece uma traca, fala pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Não vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor, carra, bicho, eu não quero mais De hoje em diante eu não procuro mais De hoje em diante pra mim tanto faz Eu não tô nem aí pro que acontecer De hoje em diante eu mudei demais Tô passando a limpo o coração Tô dando um tempo, tô lavando as mãos Tô reconstruindo a minha vida Batendo a poeira e a solidão Você não vai me ver chorar Você não vai me ver sofrer Você não vai ter esse gosto, esse prazer Você não vai me ver sofrer Você não vai me ver chorar Você é mais forte que meu coração E não vou mais te amar Tô passando a limpo o coração Tô dando um tempo, tô lavando as mãos Tô reconstruindo a minha vida Batendo a poeira e a solidão Você não vai me ver sofrer Você não vai me ver sofrer Você não vai ter esse gosto, esse prazer Você não vai me ver sofrer Você não vai me ver chorar Vou ser mais forte que meu coração E não vou mais te amar Você não vai me ver sofrer Você não vai me ver sofrer Você não vai ter esse gosto, esse prazer Você não vai... Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu me conheci Naquela noite fria Nos seus braços Meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te existir Eu vou te amar você nesse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você tem medo de não ser Eu quero que você não deixe em nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Chamo por você, ninguém me atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já nem sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema E nem o cinema sabe resolver Ela me deixou desiludido Eu já nem sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefonar Eu vou telefonar O telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha em todo Sonho e acordo Sozinho Faz tanta falta ao seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, 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 baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Oh, baby, te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha em todo E eu aqui com a minha em todo Sonho e acordo Sozinho Faz tanta falta ao seu carinho Faz tanta falta ao seu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Baby, baby, baby Sofro só e choro Baby, baby, baby Vamos lá, meu povo Tá no peão Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Que expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todo o meu som E o som fez Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei lembrar Lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder E esquecer Sei que o meu coração Perderia Umas vezes Você Se eu pudesse não ter Não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Mas não vou me entregar E lembrar E lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder E esquecer Sempre o meu coração Sempre o meu coração Perderia Perderia Tuas vezes Segura Se fosse preciso escolher E lembrar E lembrar Se fosse preciso escolher E lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher E lembrar 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 Perdi 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 Toda coragem Não tenho vontade De mais De viver Pra onde Vai o vento Meu pensamento Não é igual Parece a procura De alguém Não encontra ninguém Surriguar E lembrar Orte Ouço tocare Canção Na pinção Começo E meu coração E meu coração Eu não lembro Meu coração Eu não deixo Mocê E minha mãe E meu coração Eu não deixo Sua 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 O que é meu mundo? Minha vida, seu carinho, que dei amor e paz Que dei aspecto e atenção, que dei cuidado Tão especiais Que dei meus olhos, minhas mãos, que dei meu corpo Que dei meu coração Porém fiquei até navios nesse mar Campos de solidão É sempre assim A gente chega tão transparente Jornamente lindo e limpo, como eu joguei Mas a pessoa tá as cartas na monta É pequeno jogo que não pereceu Eu vou mudar Vou liberar meu pensamento aos outros Vou viver assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim É sempre assim A gente chega tão transparente Jornamente lindo e limpo, como eu joguei Mas a pessoa tá as cartas na monta É que ganha o jogo E não pereceu Eu vou mudar Eu vou mudar Vou liberar meu pensamento aos outros Vou liberar assim Vou assumir uma outra postura Vou viver melhor Vou pensar mais em mim Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Pegou pelo laço Vamos lá, mais aí, meu filho Vamos lá Não é fácil não, não é fácil não Cantar com os homens que é moda Vamos lá, quebra, vamos quebrar tudo Segura, meu povo Vamos quebrar, vamos quebrar Vamos quebrar É só quebrando pra resolver E a banda tá em pé E a banda tá em pé Vamos lá, vamos lá, segura Eu sou falado porque gosto da folia Pra mim tudo é alegria e não existe solidão Toda a sua presença eu não sei como Pois agora quebramos tudo numa baita animação Onde tem festa e mulher eu tô no meio Com o copo tem que cheio no limite e é o chão É nesse tempo que eu passo Onde tem festa e mulher eu tô no meio E adoro a sua nação Vamos quebrar tudo Vamos, vamos, vamos quebrar Vamos, 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 vamos Vamos quebrar tudo Vamos, 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 vamos Quebra de montão, quebra de tudo, que vale alegria, amanhã e outro dia, novo amor, nova paixão Vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo Isso aqui tá muito bom, vamos quebrar tudo, vamos, vamos, vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom, vamos, 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 vamos Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo, vamos, 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 vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom Vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo, isso aqui tá muito bom. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito, ô desgrameira, que me arrebenta. Não, eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Música